Olá minha gente de Itucuruí região, estamos começando nosso TJ Regional edição da noite e olha só os destaques pra você. Moradores de Itucuruí continuam reclamando da condição da água. Um dos envolvidos no acidente da Nova Itucuruí morre no Regional. Moradores de Joana Pérez e o Marizal protestam contra a curva da morte. E esse é nosso TJ Regional, que já está no ar. O presidente da Associação dos Moradores da Nova Matinha reclama das condições das águas nas torneiras. Olá a todos que nos acompanham, pois é, a gente conversa agora com o Cléus, ele é presidente aqui da Nova Matinha. Então é uma reclamação a fazer com relação à qualidade da água. Ele inclusive está aqui com uma garrafa na mão para mostrar exatamente a água que está chegando na torneira. Cléus, você está sendo cobrado então, inclusive pelos moradores daqui com relação à qualidade da água. É, a gente é cobrado 24 horas sobre essa situação da água. Não só por ser cobrado, porque eu também sou um usuário, né, e na minha casa também a água chega dessa forma aqui. Não só de algumas pessoas. E o nosso intuito é de cobrar do gestor uma água de qualidade, tendo em vista que nos foi prometido uma água de qualidade em campanha. E a gente quer que a gestão tome uma providência, porque ao longo dos anos essa água já vem nos causando problemas. E agora, no momento, ela se ficou mais forte ainda, que está insuportável. Ela tem cheiro, tem um odor nela e está dessa forma aqui que vocês estão vendo aqui, que nos traz problemas de saúde. E para consumir essa água, até mesmo para fazer comida, por exemplo, fica bem complicado. Eu aconselho, é inviável, daqui é inviável essa água para qualquer tipo de consumo. E a gente pede aqui, aproveita o programa, para pedir providência ao prefeito que resolva esse problema da água aqui, da nova matinha aqui, que está já insustentável essa situação. Tendo em vista que ao longo dos anos, isso já vem acontecendo e já está na hora de um basta. É um problema, inclusive, bem antigo, né? Com certeza, já subiu vários palanques, já que eu resolvi e nunca resolveram. Tendo em vista que o prefeito afirma que a prefeitura tem condição. Então, se a prefeitura tem condição, está na hora de se botar em prática, se resolver esse problema. E o que você, enquanto representante aqui dos moradores, pretende fazer, Cláudio, com relação à qualidade da água que vem chegando aqui? É cobrar. Nós iremos cobrar. Se nós não tivermos resposta, nós iremos aos órgãos fiscalizadores, à justiça, porque tem que ter uma resolução para essa água, para esse tipo de água que estão nos oferecendo. Nos últimos anos, essa água chegou a piorar a qualidade ou não? O que aconteceu? Foi a água, a água tem hoje em dia, ela só não tem qualidade. Do jeito que ela é captada, ela é fornecida para nós. Então, assim, nós queremos uma água de melhor qualidade. A água tem, mas não tem qualidade nenhuma. O objetivo é exatamente melhorar a qualidade para que possa ficar apto até mesmo para o consumo, né? É verdade. E como eu disse, nós sabemos que existem pessoas que fazem consumo dessa água, porque Tucuruí não oferece uma água potável de qualidade para todo mundo. Então, pessoas fazem uso dessa água, sim. E fica imprópria até para lavar roupa, essas coisas todas. Então, a gente, mais uma vez, pede encarecidamente que o gestor, o prefeito, resolva o problema da água, que é um bem precioso para todos. Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e que a gente espera, de fato, que seja resolvido. Como a gente pode ver, o Cláudio pode até mostrar aqui para a gente. Olha, a garrafa realmente está bastante suja e o que a gente espera é que seja resolvido e que nós tenhamos a água realmente de qualidade. Em contato com a nossa reportagem, o superintendente da nossa água, Jair Gomes Pereira Neto, explicou que estão tomando providências para resolver o problema. Moradores das vilas de Joana Pérez e o Marizal fazem manifestação na Curva da Morte, na BR-422, Transcametá. O grave acidente aconteceu no último dia 29 de junho, na altura do quilômetro 100 da rodovia Transcametá, em um trecho conhecido como Curva da Morte. Na ocasião, três pessoas identificadas como Manuel Ferreira, de 50 anos, Merian Inês Ribeiro, de 46 anos, e Luma Catarine Carvalho, de apenas 8 anos, morreram na hora. Ainda muito abalado pelas perdas, o pai de Luma falou sobre o acidente e da manifestação que aconteceu em seguida. O motivo da manifestação é que as famílias do entorno de todas as comunidades quilombolas se reuniram pela nossa dor por conta que já morreram muitas pessoas nesse local. e devido eu ver toda a cena da minha filha embaixo do carro, do meu sogro arremessado, da minha sogra do lado do carro, então meu coração até hoje está apertado com isso e eu não quero que nenhuma família mais sofra o que eu estou sofrendo. Então a manifestação é pedindo à justiça, que a justiça seja feita, que os meliantes que fizeram isso com a gente pagam pelo que eles fizeram e que o DENIT possa nos ajudar a tirar essa curva, que ele possa sinalizar a nossa estrada, que não tem sinalização, que eles possam ajudar nessa parte que é, sabe, dar o melhor para nós produtores rurais e pescadores da nossa região aqui, da Transcamentar, da BR-422. Segundo Melk, o sogro, a sogra e a filha estavam voltando para casa quando aconteceu a tragédia. O meu sogro e a minha sogra estavam vindo da minha casa lá no Marizal, na casa do meu pai, que nós estávamos lá, eu com a minha família, com a minha filha, com o meu filho, com o meu bebê de três meses e a minha esposa. Nós estávamos no Marizal e de lá o meu sogro foi visitar, que tinha um enterro lá de um amigo nosso que tinha falecido. E na vinda de lá para cá, houve um acidente ali na comunidade de Florestão, por volta das quatro e meia da tarde. Os três ocupantes do veículo fugiram sem prestar socorro e deixaram o carro para trás. O velocímetro marcava 120 km por hora, velocidade muito além do permitido na rodovia. A família das vítimas pede justiça. O pedido é que seja feita justiça. Nós sabemos que a nossa lei brasileira é muito branda com algumas coisas e com coisas que eram para ser dura, ela é muito fraca e com coisas que era para ela ser fraca, ela é muito pesada. Mas eu espero que você que está me ouvindo, que está sentindo, que está me assistindo, que está sentindo a minha dor, me ajude, que eu quero que seja feita justiça. Após o acidente, diversas comunidades se reuniram em solidariedade à família e resolveram interditar a pista. A manifestação tinha como principal objetivo tirar a curva da morte e, dessa forma, evitar mais acidentes. É que o DENIT possa notificar a empresa para que eles possam vir retirar essas curvas, porque elas são perigosas. São duas curvas muito próximas uma da outra. Então, que eles possam vir retirar essas curvas e abrir o acesso, e que eles possam também sinalizar essa nossa estrada. que eles possam sinalizar. Já chega de morte, já chega de muita dor para muitas famílias. Segundo Melk, várias pessoas já morreram nesse local após colisões. Doze acidentes com vítima fatal, com óbito fatal lá no local. Depois, no acidente, chocou e morreu. Mas, acidente, toda semana tem naquela curva. Toda semana tem um acidente novo. Toda semana tem um carro capotado. Toda semana, por conta que não há uma fiscalização. Como a estrada é de chão e não tem sinalização na estrada, é muito complicado, entendeu? É uma reta muito grande, onde os carros aceleram, os motoristas aceleram a 140, a 160, 180 por hora, por conta que a estrada está boa. E quando chega no local, não dá conta de fazer a curva e acaba sendo remessado fora da estrada, para dentro do... até mesmo da fazenda do rapaz, que é dono lá. Mas eu espero que o Denis possa nos ajudar a tirar essa curva e a sinalizar para que esses acidentes param de acontecer na nossa Transca Metá. Após vários dias de manifestação, a empresa responsável pela manutenção da rodovia entrou em acordo com os manifestantes e deram início a um desvio para a retirada da curva conhecida como Curva da Morte, local onde aconteceu a tragédia que vitimou as três pessoas. Tudo o que você precisa para comer bem neste verão, você só vai encontrar amanhã na Quarta do Horte Especial no Mixia Tacarejo. E tem uma dica especial para você aí de casa. Olha só. Alô, Tucuruí! Alô, você aí ligadinho no TJ Regional. Sabe o que tem amanhã? Amanhã nós temos um encontro marcado aqui na Quarta do Horte de Verão no Mixia Tacarejo. Onde você compra barato de verdade, olha só. Batata lavada. Apenas R$ 1,79 o quilo. Cebola comum. Apenas R$ 1,89 o quilo. Banana prata. Apenas R$ 2,99 o quilo. Maraco já. Apenas R$ 1,99 o quilo. Ovos mantequeira. Grandes brancos. 30 unidades. Apenas R$ 9,99. Está vendo aí no que eu te falei? Frutas, legumes e verduras, tudo baratinho e bem fresquinho. É só aqui no Mixia. Então coloque sua máscara, evite aglomerações e vem para o Mixia. É, amanhã. Não perca a Quarta do Horte Especial no Mixia Tacarejo. Mais saúde, qualidade e economia para você. Mixia Tacarejo, bom no varejo, melhor ainda no atacado. Uma das vítimas do acidente ocorrido no bairro Nova Tucuruí não resiste e morre no Hospital Regional de Tucuruí. Olá a todos que nos acompanham. A gente vai conversar agora com Eliette do Santo Costa. Ela é irmã de Civaldo do Santo Costa, vítima de um acidente de trânsito que infelizmente levou à morte de Civaldo após ter sido internado, transferido para o Hospital Regional. Mas infelizmente ele não resistiu. É um momento muito difícil para vocês, né? Muito, muito complicado porque eu não esperava que acontecesse isso com o meu irmão, né? E eu estou em choque aqui, sem palavras, entendeu? Sem força. E eu fico muito triste, né? Com o que ia acontecer com ele porque eu falo que meu irmão morreu lá por licença deles porque demorou muito chegar a ambulância e eles demoraram muito atender ele lá, sabe? A gente pedindo para eles, eles, não, tem que ter paciência. E deixaram o meu irmão lá e outra coisa, quando eu fui saber já do meu irmão, já foi ontem, por volta, quase das 5 horas da tarde, que eu falei que eu ia fazer um escândalo, que eu ia chamar reportagem e tudo lá porque eles não dão nenhuma informação para você, tá? E eles te deixam lá sem notícias, cheio de angústia. E aí depois que eu falei que eu ia fazer um escândalo todo, que foi que me chamaram. Aí chamaram o diretor do hospital, foi que eu consegui falar com o cardiologista, né? Aí foi que eu cheguei até ele. Aí eu vi a situação do meu irmão, ele já estava morto. E no dia que aconteceu o acidente, ele estava indo para onde fazer o que exatamente? Ele tinha ido deixar o filho dele na casa da ex-mulha dele. Ele foi deixar ele, aí na volta aconteceu esse acidente com ele. Ele estaria alcoolizado nesse momento? Não. Nem alcoolizado, nem fumava, não tinha visto ele. Era uma pessoa maravilhosa, sabe? Todos que conhecem ele, sabe o tanto que ele era bem querido, entendeu? Era uma pessoa certa, ele andava direitinho, entendeu? Não foi culpa do meu irmão que aconteceu isso. Era o piloto que vinha descendo, então, a avenida? Sim, foi o rapaz que veio descendo a avenida. Aí ele foi, por culpa dele, que ele tirou a vida do meu irmão. Porque se não fosse ele, meu irmão estava hoje com nós aqui. Entendeu? Então, eu queria, eu queria, assim, que eles olhassem mais para o trânsito, tá entendendo? Botassem, sei lá, fizessem alguma coisa para não estar mais acontecendo, tudo isso, na verdade, para não estar acontecendo. Olha, ele deixou um filho, ele deixou uma família, né? Como é que vai ficar? Na verdade? Então, eu queria que eles tivessem mais um pouco de competência no hospital, olhassem para as famílias, dessem mais um pouco de atenção, entendeu? Não, eles deixam a jogada, tipo assim, deixa morrer, entendeu? Depois que morrer, que eles vêm, olha, já morreram, não tem mais jeito. Eu fico muito triste, eu queria que eles, que mudassem lá no regional, sabe? Tá horrível ali o entendimento, sabe? Eu não gostei. E o seu irmão era um apaixonado também por futebol, inclusive havia jogado bola, né? No domingo, antes de acontecer o acidente. Sim, ele havia jogado ele e o hobby dele era futebol. Ele amava, era futebol, era tudo para ele, assim, sabe? Ele era uma pessoa, assim, alegre, tu não via tristeza naquele olhar dele, assim, era uma pessoa, assim, que vai deixar muita falta para nós, Muita mesmo. Como é que vocês imaginam agora a vida sem ele? Eu não me imagino sem meu irmão. Eu não me imagino, eu falo para minha tia que eu tenho vontade de tirar a minha vida, porque só era eu, ele, a mulher dele, minhas duas meninas. Aí agora, ela vai embora, eu vou ficar sozinha com as minhas duas filhas por causa dele. Não vou ter mais meu irmão comigo, entendeu? Então minha vida acabou, acabou com a minha vida. Eu não tenho vontade mais de nada. Eu fico triste, é só isso que eu tenho para falar. Nós deixamos aqui nossos sentimentos a toda a família, realmente é um momento muito difícil. Esse acidente aconteceu durante a noite do último domingo. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento, posteriormente ao hospital regional, mas acabou não resistindo aos graves ferimentos e evoluiu a óbito. O corpo será encaminhado para o município de Cametá, onde será sepultado. Vamos ao Boletim Oficial Epidemiológico de Tucuruí. Com dois óbitos a mais e mais 56 casos novos, vamos ao Boletim Oficial Epidemiológico de Tucuruí do dia 6 de julho. 6.417 testes rápidos negativos, 134 descartados, nenhum em análise, 6.479 recuperados, 905 monitorados, 1.281 altas, 252 óbitos, total confirmados, 6.889. Assim nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional. Agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto